E, portanto, se eu falar muitas vezes de um produto qualquer, a seguir aparece uma publicidade. Ele aparece no Google, ou no Facebook, ou o que for. São os riscos inerentes, não é? Antes do 25 de Abril também tinha que se ter cuidado para não falar muito alto sobre determinados assuntos, não é? Devia haver um bufo na esquina, não é? Portanto, basicamente, estamos sujeitos às mesmas situações. Ou se aceita ou não se aceita. Se aceita viver neste mundo, é melhor estar em paz e sossego, não é? Eu, por via das dúvidas, tapei a câmara no meu computador e às vezes desligo o telemóvel se preciso ter uma conversa mais com uma fonte, por exemplo. P.A. 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 E aí